Nilsa Mary, a família famosa, Talo Negro, como diz, é muito pior em barra, Linda Mary, Mãe Mima, e Nietzsche, ah, ah, ah. Quem tem isso? Mãe Misto, o que? Já começou, já começou, já começou, já começou, tira a bola primeiro, tira a bola primeiro, tira a bola primeiro, tira a bola primeiro. Tenho 100, não, tenho 100, o que? Em 300, mas mula, quero um milh, vai la pena ir finhar com a minha mulher em casa. Você pensa que é minima de gás e cai do céu É só Quem lê raça Tu ela agora ou tu ela ou tu ela não sai daqui o céu Vai cair aí Quem tem isso? Como misto? O que? Quem tem isso? Como misto? O que? Quem não tem isso? Magisto? Pois o que? Quem não tem isso? Magisto? Pois o que? Quem tem isso? Como misto? O que? Quem tem isso? Como misto? O que? Quem não tem isso? Magisto? Pois o que? Quem não tem isso? Magisto? Pois o que? Esse cara é só eu Toma pausa Dá senso, dá senso, dá senso Já trouxe aquele valor que você pediu Agora é melhor arrumar a gama agora É, 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 é Que valor? E o milho? É melhor trazer todos Aí, é, é, é Aí, é, é Aí, é Sou pra baratir Quem tem isso? Quem tem isso? Quem tem isso? Faz isto Quem tem isso? Quem tem isso? Quem tem isso? Faz isto Faz o que? Não é que o beat não tá bom É que você tem inveja do nosso som Tchau 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 Tchau